Fala rapaziada do canal DGFLA! Eu sou o Gabriel e estou aqui com mais um pré-jogo do nosso canal. É, hoje o nosso Mengão vai estar jogando aí mais uma vez. Mas eu quero pedir a vocês que não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações para que vocês possam ser notificados todas as vezes com o canal DGFLA postar um vídeo. É isso aí. Então rapaziada, é hoje que o nosso Mengão vai estar jogando logo mais às 16 horas Flamengo e Nova Iguaçu. Mas nós vamos deixar aqui um link na descrição desse vídeo para que vocês possam acompanhar esse jogaço de hoje. É isso aí. Um link onde você vai clicar nele e vai ser redirecionado ao Instagram do TED Fontes de Almeida. Instagram do TED Fontes de Almeida. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também vai estar rolando aqui no chat. É isso aí rapaziada. A partida é válida pela terceira rodada do Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. E a bola vai estar rolando às 16 horas no Maracanã. E hoje será mais um dia de teste para o time rubro-negro. Antes da Supercopa do Brasil, marcado para o próximo sábado no dia 28. Vitor Pereira realinhou o planejamento e dará mais minutos aos atletas para equilibrar o elenco. Diferentemente quando enfrentou Portuguesa e Madureira. Com uso de força máxima, o Flamengo terá um time masclado contra a Nova Iguaçu. Agora vamos lá para a provável escalação do Flamengo com o técnico Vitor Pereira. Santos, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Marinho, Everton Cebolinha e Matheus França. Essa é a provável escalação do Flamengo no jogo de hoje contra Nova Iguaçu. Agora vamos ver quem está fora. Quem vai estar fora é Rodrigo Caio, recondicionamento físico, Vidal, desconforto muscular, Bruno Henrique e Vitor Hugo que estão lesionados. E o jogo dessa tarde será a oportunidade para alguns jogadores que ainda não tiveram muitos minutos nesse início de ano. O treinador quer equilibrar um pouco o elenco nos dois jogos que faltam antes da Supercopa, marcada para o dia 28. A grande novidade é a provável volta de Felipe Luiz, recuperado de lesões. É isso aí, rapaziada. Não deixe de assistir o nosso Mengão hoje que vai estar jogando aí contra Nova Iguaçu logo mais às 16 horas. Vamos deixar aqui o link para que vocês possam acompanhar Flamengo e Nova Iguaçu. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço do canal DGFLA. Saudações, rubro-negras.